Renovaram com o Galhardo, mas pelo menos foi com o Galhardo certo. Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área. Hoje pra comentar aí a renovação de contrato do Thiago Galhardo. Pois é, o Thiago Galhardo que veio aí com o contrato com o Vasco até o final de 2018, teve seu contrato renovado agora até o final de 2019 e eu com certeza aprovo essa renovação de contrato. O Thiago Galhardo é uma das boas surpresas do Vasco esse ano. Eu fiz um vídeo sobre a contratação do Thiago Galhardo no finalzinho do ano passado, quando ele foi anunciado, né? E até hoje tem gente que acha esse vídeo aí e vem reclamar nos comentários porque naquele vídeo eu reprovei a contratação do Thiago Galhardo e reprovei com força. Agora, teve um contexto ali também que a galera ignora. Na época, eu comento isso no vídeo, um dos motivos que eu reprovei a vinda do Thiago Galhardo é porque o nosso meio campo tava entupido de jogadores. Eu falei assim, cara, o Thiago Galhardo, ele é melhor do que Nenê, do que Matheus Vital, do que Paulinho? E eu acho que não é, eu acho que claramente não é, mas esses três jogadores, como vocês bem sabem, não fazem mais parte do plantel vascaíno. Então, esse argumento de que o meio campo do Vasco tava muito cheio de atletas acabou caindo por terra quando a gente entrou por janeiro ali. Na época que eu fiz o vídeo eu não sabia, mas com certeza o Euriquinho, que foi quem trouxe o Thiago Galhardo pro Vasco, já sabia que ia se desfazer de metade dos jogadores do meio campo do Vasco, não é verdade? Apesar disso, apesar disso, desse argumento que eu usei na época não ser mais válido hoje em dia, eu admito que o Thiago Galhardo me surpreendeu positivamente. Eu não tava nada pelo jogador. A gente pega o currículo do Thiago Galhardo, um jogador de 28 anos, nunca passou num clube grande, nunca foi muito destaque por onde passou, realmente não chegava a me animar. E tive uma grata surpresa, é muito bom quando isso acontece. Ele, apesar de não ser um titular incontestável do Vasco, agora parece que tá conseguindo consolidar ali a sua titularidade no time do Vasco, sempre que entrou, entrou bem. É um jogador muito aguerrido. Eu acho que, assim, uma coisa legal, talvez, do Thiago Galhardo, é que ele perceba a oportunidade que ele tá tendo no Vasco, um jogador de 28 anos, que, repito, se você for ver os jogos dele, passou pro Curitiba, Bangu, Red Bull, nunca jogou num clube do tamanho do Vasco da gama. Tá ali no ápice da sua carreira, sabe que daqui pra frente a tendência do futebol dele é só diminuir. Então, eu acho que ele chegou no Vasco com essa consciência de que, cara, eu tô tendo a grande chance da minha vida. Eu tô tendo a grande chance da minha vida, eu tenho que aproveitar esse momento e você ver que ele sempre entra em campo dando tudo de si, botando muita garra, chamando a torcida, deixando tudo em campo. Assim, às vezes até exagera, né? Consegue uns cartões amarelos, umas expulsões, no excesso de vontade. Mas é bom, é bom a gente ver um jogador assim que nem ele. Tem também muito mais qualidade, muito mais técnica do que eu esperava que ele tinha. E, apesar de eu falar aqui que ele não é, pelo menos até agora, um dos titulares absolutos do time, tem se mostrado uma das peças importantes desse elenco vascaíno aí. Então, diante disso tudo, eu acho que a gente tinha mesmo que renovar o contrato com o Thiago Galeardo, até porque não é bom essa coisa de que o Vasco faz muito, né? Traz cinco, seis jogadores no começo do ano, no final do ano dispensa eles. Ou porque vieram por empréstimo, ou porque não agradou. Acaba que, a cada nova temporada, a gente começa ela com um elenco quase todo reformulado, começando do zero ali. Isso eu acho que atrapalha na própria identidade do time, no próprio entrosamento dos jogadores. É importante. Se o jogador veio e se destacou, se adaptou, nem precisa se destacar tanto que nem tinha a Galeardo. Eu acho que é interessante segurar ele, até porque, às vezes, com o tempo, o jogador vai se adequando e vai se melhorando, né? O Pikachu, um exemplo aí, chegou em 2016, teve que esperar dois anos para, finalmente, conseguir seu espaço definitivo na equipe. Então, palmas para a diretoria, para essa renovação. Está mais do que aprovada a renovação do Thiago Galeardo, e vamos torcer para ele, daqui para frente, no segundo semestre, se consolidar como titular. E, quando isso acontecer, que toda a esperança e expectativa que a torcida está pondo nele, ele se confirme, né? Que ele pare de ser suspenso, expulso, se contunda, tem uma sequência de jogos aí, e se transforme nos destaques da equipe. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre o Thiago Galeardo. Gostaram da renovação? Acham ele um bom jogador? Diga nos comentários. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, e a gente vai se falando. O Thiago Galeardo